Música Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas das viagens e motis, viajamos mais de dez anos por este lincão, vendendo e comprando morada por este lincão de fim. Mas chegou o dia que o meu amigo Chico Mineiro apartou-se de mim. Música 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 porque se não, se não estiver pronto a volte desesperada nem você não vai mal, não é os kiddos da sejô A teói, a teói, a teói, a teói, a teói. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.